Olá meus patrícios e especialmente aos cariocas, meus irmãos cariocas. Vamos lá, mais um problema que é constante, principalmente nas capitais e aqui no Rio de Janeiro também, não é diferente. As empresas de telefonia, serviço de internet, TV a cabo, elas estão com uma prática que é aquilo ali atrás, mas inventaram essa política de enrolar o fio, de uma certa forma, e isso é poluição visual. E outro problema que vai ocasionando com o longo do tempo, e parece que eles não sabem, parece que não existe uma solução dessa poluição visual, que inclusive pode oferecer risco, e está acontecendo isso, olha só que absurdo, olha a quantidade de fio solto, aqui é a estrada do Mendanha, é Campo Grande, olha isso daqui, esse equipamento aqui, ele pegou fogo, não sei se a equipe veio trocar, e se veio trocar, provavelmente deve ter trocado, porque deve ser uma peça importante, deixaram solta, e dá para perceber que aqui está tudo derretido, está tudo derretido, então pegou fogo, e toda aqui essa extensão está com um problema, que é o seguinte, olha, fio solto, olha a altura do fio, mas ali na frente, vocês vão ver agora, olha, aqui é outro poste que pegou fogo, podem ver, olha, isso daqui, é fio derretido, pegou fogo, dá para ver que isso aqui pegou fogo, eles até viram, provavelmente a equipe veio aqui, fez a manutenção, sendo que isso deve ter umas duas semanas atrás, estava um monte de fio aqui, enrolado, ficou uma semana de lixo aqui de fio, solto, mas aí aqui, olha, olha o absurdo, olha a altura que isso aqui está, olha o fio, mais na frente, olha, na altura da minha cabeça, vamos mais na frente, olha, na altura da minha cabeça aqui, aqui atrapalha até os carros de estacionário que fez na academia, olha, quebra, olha, como é que isso daqui está, emaranhado de fio, enrolado, fio solto, olha, a situação do poste, ferragem toda exposta, aí agora aqui, olha que legal, olha a situação que está aqui no chão, semana passada, já umas três semanas atrás pegou fogo naquele poste, e semana passada pegou fogo nesse aqui também, estava pegando fogo, sendo que o fogo não se espalhou tanto, então é risco, isso daqui é risco, isso daqui é um absurdo o que está acontecendo, as empresas de telefonia, de TV a cabo, de internet, deixaram isso aqui acontecer, eles sabem que isso daqui acontece, e todo mundo, principalmente aqui no município do Rio, para onde você olha, você vê essa poluição visual, isso afeta até a psique da pessoa, porque é um caos, é uma bagunça, e psicologicamente pode deixar a pessoa irritada, eu principalmente, eu me irrito com esse troço, é um absurdo, olha a situação que acontece aqui, troço todo solto, então, eu, o que eu fiz? Eu liguei para a Anatel, para me informar, como é que isso daqui poderia ser resolvido, como é que eu faço denúncia, qual é a solução? O que eles me informaram? Eu tenho que entrar em contato com todas as operadoras de serviço, telefonia, TV a cabo, internet, entrar na ouvidoria, para fazer reclamação, depois disso, caso, isso não seja resolvido, aí sim, com os protocolos, entrar em contato com a Anatel, burro, burrocracia, burrocracia, mas vamos lá, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu vou mandar esse vídeo, ou o link, e o texto, para todas as ouvidorias dos serviços, das operadoras, e também para a Anatel, e vamos aguardar, se isso daqui vai melhorar, vou aguardar, geralmente eles dão 10 dias, após a reclamação, para ser resolvido, então eu vou aguardar, para ver o que isso daqui vai acontecer, está certo? Olha, vai acontecer aqui agora, caminhão parando, o fio pegou ali no retrovisor do caminhão, isso que acontece, é risco sim, porque está pegando fogo, nos fios, pegando fogo nos postes, essa poluição visual, tem que acabar, tem que acabar, valeu, obrigado, e vamos ficar atentos, até a próxima!